Fala galerinha, aqui que a gente fala, é o Vídeo Golf, sejam todos bem-vindos a mais um Vídeo Man galera Dessa vez estou trazendo mais um vídeo para o canal de Fátil Eu postei um vídeo ontem, galera, falando que eu tinha outro servidor novo de Fátil aí, que eu já tinha um clã aí, DarkPVP Junto com um Polar, um amigão no Fibon Renanível e mais nove pessoas Beleza Essa base aqui era minha e do Renanível Só que meio que destruíram Pô, destruíram o chão, tudo né Então o que que eu... Eu tô com essas bosta Tô com essas bosta de armadura galera Porque tipo, eu morri no PVP Entendeu? Então... Então meio que tá... Meio que tá complicado galera, porque tipo, tô tentando Então vou dar barra... Barra kit Para eu ganhar o kit Kit PVP não É muito ruim o kit PVP Kit Start Aí conseguiu o kit start galera Consegui o amador diário Uma coisa já boa aqui Vou ganhar... É... Isso daqui Consegui isso e isso galera Isso daqui, madeira Eu vou sair por aí Fazendo uma base Porque... Tipo, a gente gosta de fazer uma base só... Tipo, pra mim e por Renanível Só que eu vou fazer agora só uma base pra mim Mas pro clã e pro clã O clã não... Não sei se tá em base Vamos ver se o Polar tá onde Barra Barra TPA Polar Não, não tá online Não, não tá online, beleza Então vou dar barra e spawn Procura base pra eu invadir galera Porque... Nossa, eu já invadi base sim galera Eu não tenho o que fazer A gente tem que procurar Base com Polar né Porque o Polar É o dono... É o líder Do clã Da fake na verdade E eu sei que a gente tem que achar coisas pra matar né E a gente tem que achar vaca Tipo, vaquinha Aqui ó Pra pegar comida Mas aquela sua base Aquela lá que a gente... Que você... Que você tava lá... Começando a... Oi galerinha Aqui quem fala... Eu vim trocar... Não galera, aquela não é minha base Beleza? Beleza? Que não é minha base É base... Era... Era a base do... Do clã... Da fake Só que não foi mais Que deu alguns problemas Que deu alguns problemas Eu tô vindo o cara lá pra baixo O que que eu vou tentar fazer? Vou tentar ir lá galera Aqui ó... Eu começo a perder... Entendeu? Então... Eu não gosto de descer aqui Mas vou ter que descer e matar o cara Tem que pular aqui ó... Shift Nossa... Ai... Danão mano Ganhou dano... Caramba... Descer aqui... Descer galera... Vamos descer... Mano, tem o cara aqui em cima da gente... Tá... Se ele vem ele morre... Beleza... Galera... Tô vindo aqui... Tô vindo aqui ó... Ah mas não... Galera... Eu vou morrer porque o cara fudido... Ele me empurrou... Entendeu? Então não dá... Eu vou morrer... Vou ter que morrer galera... Perdoa... Vou morrer galera... Me perdoa mesmo... Tô desesperado... Consegui, galera, me recuperar aqui. Os caras tão tretando lá. Ficar quietinho aqui na minha. Dei barra e spawn muito rápido, galera. Quase morri. Quase morri, mas não... Quase morri, né? Quase morri. Essa armadura tá bugada, essa calça e bota. Galera, na verdade, eu não sei o que fazer. Porque vai ser complicado achar uma base nova. Entendeu? Tipo, uma base pra não invadir, pra gente morar. Vai ser complicado fazer, né? Então eu vou pra cá e tentar achar um lugarzinho bem pequenininho pra gente fazer uma base. É, tipo, só vai ser... Só vai ser eu e o Renan. Aquela base só vai ter ninguém do Renan. Ai, por que aí? Os caras, coitados dos caras do clã. Eles fazem a base deles e a gente vai pra lá, beleza? Eu não vou ficar, tipo, porque os caras podem invadir por lá. Da minha fake? Não é da minha fake. Então pode me seguir. Beleza. O cara quer me matar, mano. Olha esse tosco aqui que quer me matar. Sai do meu pé. Eu não quero matar ninguém. Eu quero matar o... Tonto, o bosta. E foi embora. Por aqui... Eu também vou por aqui também pra matar, mas... Nessa não é a minha estratégia. Matar, tipo, não é a minha estratégia. Então eu vou matar o cara aqui e já ganhou... Já ganhou poder. Nossa, poder só pra você? Não, galera. Ganhou poder para a fake toda. Enfim, tipo, eu mato as pessoas bababas, mato as pessoas fortes ou as pessoas fracas e ganhou poder para o clã. A gente tá ficando pra melhor... Melhor... Melhor fake do... Desse servidor. Então por isso a gente tem que ganhar. Se os calidades da gente, a gente perde poder. Entendeu? Então essa não é a nossa estratégia. Perder poder. Vocês já sabem aí. A gente não gosta de perder nada. Se a gente perde, a gente... Eles... Eles têm o toco. Beleza. E o servidor deu o restart, galera. Parabéns. Deu o restart. Que bosta. Então, galera, eu já volto. Galera, eu voltei, mano. Eu nasci no mesmo lugar que aqui que eu tô. E aqui é PVP. Então eu vou ter que sair correndo aqui. Aqui já é PVP. Como assim já é PVP? É, aqui já pode matar as pessoas. E eu vou procurar por aí base, galera. Então eu vou dar algum já volto, tá? Eu vou dar vou dar pausa algumas vezes porque perdi tudo meus itens. Não sei porquê. Não tô com meus itens. Não sei porquê, galera. Não sei porquê. Não tô com meus itens. Aqui pode ser uma invasão. Será? vamos ver o que é aqui, galera. Pra gente invadir. Quando achar algum lugar pra invadir mesmo, galera. Porque aqui não é. Beleza? Quando achar algum pra invadir, eu volto. Galera, eu tô muito longe de onde eu tava. Eu tô na neve, galera. tem um cara aqui. Aqui. Então eu vou ter que ir no shift invadir a base dele. Então ele sabe que tem gente aqui porque eu não tava no shift quando eu tava invadindo a outra. Como assim? Você já invadiu? Então eu vou precisar de equipamento, galera. Eu vou precisar de minerar. Fazer essas coisas. Beleza? Vou ficar andando. Ah, não! Voltou, galera. Voltou. Eu não vou precisar minerar nada. Voltou minhas coisas aqui, ó. Se você tá vendo aqui, ó. No meu, nas minhas coisas aqui, ó. Diamante. Eu vou deixar onde? Nossa, eu interessei. Se você morrer, imagina. Se eu morrer, eu vou dar barra sec home 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 vai pensar que é vimboa, não. Ah! Beleza, dei sete home aqui, galera. Eu vou fazer o quê? Vou enterrar o meu baú pra quê? Se eu morrer lá, galera, não vai, tipo, não vai ter jeito de eu voltar pra cá. Então o que eu vou fazer? Vou fazer um baú pra quais, na verdade. Pra quais ter e vou aqui. sou muito suédo, agora vou fazer uma quase table aqui. Vou fazer um baú, um baú, um baú só, um baú. Vou guardar as coisas mais preciosas que eu tô aqui com, que eu tô, beleza? Vou fazer um baú, beleza, fiz um baú. Agora eu vou tentar guardar esses itens. O que que você vai tentar? Vou guardar um foário, foário, vai, porque abriu o baú, galera, aí abriu, guardar o foário, nossa, isso, foário, o item não, galera, bugou tudo, os foários aqui, eu vou guardar, isso, isso, aí o capacete voltou, vamos ver se a madeira voltou, não, beleza, galera, beleza, 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 eu acho que o cara saiu, não, o cara tá lá ainda, beleza, vou guardar essas coisas aqui, eu acho que nem interessa pra mim, no baú mesmo, porque, tipo, tipo, vou querer, vou precisar, mas não agora, entendeu? Vou guardar essas coisas aqui, essas comidinhas aqui, eu vou só com a espada, galera, nem com a madura, eu vou, ah não, tô com a madura, beleza, bugou, mas voltou, né, cadê a bota, tá aqui, beleza, galera, pegar esses negócios aqui, por aqui, por aqui, beleza, vou assim mesmo, só com a espada, a espada, não vai interessar muito, galera, vou descer, vou descer, vou descer, vou descer, desço mesmo, desço mesmo, vou no shift, galera, que é melhor, é melhor, é melhor, e quando chegar lá embaixo, eu volto, galera, eu já volto, galera, eu voltei, galera, parece que essa base, já foi invadida, teve um PVP, desasso aqui, tem um cara lá, é, tem um cara lá, galera, tem que tomar cuidado, mas não tem nada demais, aqui, beleza, para pegar, não tem nada demais, mas, pelo menos, conseguimos invadir, nossa primeira base, eu acabei morrendo, galera, acabei morrendo, que legal, mas tudo bem, barra, homem, eu dei barra, homem lá, de barra, homem aqui, galera, vou pegar meus itens, e vou voltar para o school, porque eu consegui invadir base, eu consegui invadir base, só que já foi invadida, então, o que eu vou fazer depois, galera, vou voltar aqui, não, eu não vou invadir de novo, não vou cair mais naquele buraco, eu vou fazer o quê? nossa, então, você vai querer fazer o quê? Eu vou querer minerar, galera, porque esse lugar é bom para minerar, né, vocês já viram que é bom para caramba, porque tem aqueles minerão lá, mas não é minério, minério, tipo, não é aquela coisa absurda de minério, não, galera, vai mudar para minerar, né, spam, vou voltar para spam, galera, e eu vou falar agora, então, galera, galera, se você não for inscrito no canal, se inscreva, já deixa seu like aí, beleza, eu perdi minha espada, mas eu guardei esses itens, galera, pelo menos, guardei esses itens, beleza, então, galera, se você não for inscrito no canal, se inscreva, amanhã, o cara está doido, amanhã vai ter, vai ter, segundo episódio de acampados, galera, e o Renan, Renan, não toque, não toque, não vai estar aqui, e nem o Renan Ivel, beleza, porque esse vídeo, era para ele estar, só que ele foi para o médico, então, galera, já deixa o seu like, então, já!